O meu coração O meu coração está doendo Sentindo a falta do meu amor Eu já fiz de tudo, não tem jeito O que é que eu vou fazer com esta dor? Já procurei em todos os lugares Mas não encontrei o meu amor Dói demais saber que me deixou aqui sozinho Dói demais saber que desprezou o meu amor Dói demais saber que não quer mais o meu carinho Dói demais, ela foi embora e me deixou O meu coração está doendo Sentindo a falta do meu amor Eu já fiz de tudo, não tem jeito O que é que eu vou fazer com esta dor? Já procurei em todos os lugares Mas não encontrei o meu amor Dói demais saber que me deixou aqui sozinho Dói demais saber que desprezou o meu amor Dói demais saber que desprezou o meu amor Dói demais saber que não quer mais o meu carinho Dói demais saber que desprezou o meu amor Dói demais saber que desprezou o meu amor Dói demais saber que desprezou o meu amor